E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Muitas publicações chegaram no site da Amazon e eu também vou mostrar aqueles quadrinhos que estão em financiamento no Catarse. Eu vou deixar tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo e se você for fazer as suas comprinhas tanto no site da Amazon como da Panini ou da loja Mundos Infinitos, acessem aqui os links do canal Central HQs. Antes, galera, um rápido recadinho. Eu assisti um vídeo do Charles do canal BB HQs, onde ele comenta sobre a saída do Leonardo Raveggi da editora Panini Comics, ou seja, ele não vai ser mais o chefe da Panini na parte de quadrinhos aqui no Brasil e nem lá na Itália. Ele vai sair totalmente da Panini. E aí vão começar as especulações sobre quem deveria ou poderia assumir esse cargo deixado pelo Leonardo Raveggi na editora Panini. Quando a gente acompanha algumas lives, a gente percebe que tem alguns editores bem perdidos, né? Parece que não sabem do que estão falando. Então, eu acredito que um cargo como esse, né? Que já foi ocupado, inclusive, pelo Levi Trindade, precisa de pessoas que realmente gostem de quadrinhos e que conheçam quadrinhos, né? Não tem como levar pessoas sem experiência, pessoas que realmente não conhecem o mercado aqui no Brasil. Então, eu fico na expectativa aí do anúncio, né? De quem vem substituir o Leonardo Raveggi na editora Panini Comics. Sobre isso aí, comentem o que vocês acham dessa notícia. Eu acredito que o Leonardo fez um bom trabalho. Você via que ele entendia sobre quadrinhos, os Omnibus chegaram justamente durante a gestão dele e eu fico imaginando aí quem poderia realmente, né, assumir esse cargo agora aí para poder fazer um trabalho realmente interessante. Bom, vamos começar aqui, galera, com a editora Mythos, com As Grandes Aventuras de Tex, terceira temporada, volume 2, Cheyenne Club, volume 2, com Guido Nolita nos roteiros e Fusco Fernando na Arte, publicação que tem capa dura, preço de R$ 99,90, com 308 páginas. Júlia, volume 31, Morte e Anunciada, com Jean-Carlo Berardi, Laura Zuccheri e Marco Soldi, com arte de capa, publicação que tem 132 páginas, capa comum e o preço é de R$ 40,90. Assim como o volume 32, O Homem em Sombra, publicação que vai ter o mesmo acabamento gráfico, o mesmo número de páginas e o mesmo preço da publicação. O volume 33 vai trazer Evasão Mortal, né, sempre com Jean-Carlo Berardi, né, como o principal roteirista da série. O volume 34, O Preço da Liberdade. E o volume 35, Rota de Colisão. Aí nós chegamos na nova série da Júlia, com o volume 19, O Vale dos Drones, com Jean-Carlo Berardi, Maurício Mantero, Candida Giuseppe, Cristiano Spadoni, entre outros. Publicação que tem capa comum, o preço de R$ 39,90, com 132 páginas. Um real mais barato do que a outra coleção da Júlia. Zagor Classic, volume 18, O Mistério do Moinho. Publicação da Mythos, com capa comum, preço de R$ 38,90, 100 páginas. Eu tenho resenhado não só a série da Júlia, mas do Zagor, né, e as séries Bonelli italianas, publicadas pela Mythos Editora, no quadro de aquisições com breves resenhas. E não adianta, galera, quadrinho italiano é sempre acima da média. Aí nós temos aqui Zagor Nova Série, o volume 12, Os Segredos de Heaven Hood. Publicação de Tito Farati, com Marcelo Mangiantini. Meu Deus, Mangiantini, isso. Capa comum, preço de R$ 89,90, com 284 páginas. A diferença da série clássica, né, que é a Classic, para essa nova série, é que aquela vai trazer em ordem cronológica, né, as primeiras histórias do Espírito da Machadinha. Já essa nova série são as histórias mais atuais do personagem. Dylan Dogg, nova série, volume 29, O Passo do Anjo. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 35,90, com 100 páginas. Também resenho, né, os materiais do Investigador de Pesadelos, uma das minhas séries preferidas. Marte Mister, volume 35, A Grande Epidemia. Outra publicação que eu gosto bastante. Capa comum, preço de R$ 44,90, com 164 páginas. Agora as edições do Marte Mister, elas vão trazer arcos de histórias fechados, né, então vão ter mais páginas do que as convencionais sem. Temos também agora pela editora Veneta, Satã Amigo das Crianças Boas. Olha só que publicação que tem esse título aí, né, e com certeza pode causar um certo alvoroço. Alan Sieber como autor e Rafael Sica como ilustrador. Capa comum, preço de R$ 39,90, com 20% saindo por R$ 31,90, são 46 páginas em capa comum. Muito provavelmente esse material vai ter resenha no central HQs. Aí nós chegamos em Sonic de Red Hog, volume 11, Caçada Alzete, de Ian Flynn. Publicação da editora Geektopia, com capa comum, preço de R$ 55,90, com 96 páginas. Laerte Visão, edição especial, coisas que não esqueci do Laerte Coutinho, publicação da editora Conrad, capa comum, preço de R$ 69,90, com 20% saindo por R$ 55,90, são 136 páginas. Boa Sorte da Helena Cunha, publicação da Enversus Editora, capa comum, preço de R$ 69,90, com 264 páginas. Inteiro pesa mais do que metade, da Carol Ito, publicação em capa dura, com preço de R$ 65,80, também da Enversus Editora. E finalizando aqui os materiais que estão à venda no site da Amazon, Solanin volume único, edição da LPM. Ela havia lançado anos atrás em dois volumes, Solanin, naquele formatinho pocket, e agora eu acredito que vai ter um formato um pouco maior, pelo menos pelas dimensões aqui, mas me corrija se eu estiver errado. Estou falando aqui de cabeça. De qualquer forma, é um material com capa comum, preço de R$ 99,90, 472 páginas. Eu tenho as edições anteriores de Solanin, e galera, é realmente um material muito bacana do Ine Asano. Fica a dica para vocês. Agora vamos para as publicações que estão em financiamento no Catarse. E eu vou abrir com História do Oeste, volume 1 e 2, da editora Saikan. A mais aclamada série de faroeste em quadrinhos está de volta, de Gino D'Antonio. São R$ 80 mil na Meta Flexível, 36% financiados e restam 57 dias. Vamos descer aqui para ver mais detalhes, né? Lembrando que eu vou deixar linkado na descrição. Parece que vai ter 38 volumes para concluir a História do Oeste. Vamos ver aqui. Olha só. Os outros títulos já publicados pela editora Saikan. Bom, nós temos aqui as informações sobre a publicação. São 216 páginas, então acredito que sejam duas histórias por edição, formato italiano, né? E basicamente tem essas duas edições sendo lançadas. Material colorido, capa dura, miolo em papel coché 115 gramas. Cada volume trará dois encartes destacáveis com as capas das histórias. Bem legal, né? Então você tem aqui as recompensas da editora Saikan. Muito legal, né? Saber que essa publicação está chegando no Brasil, essa coleção aí. Vamos para Deusas da Terra, da editora Quadripulando. Material que tem a Meta Flexível de R$ 4.500. São 40% financiados e restam 24 dias. Vai ter resenha dessa publicação. Eu já recebi o material. E aí vocês vão poder ter uma ideia, né? Sobre o que trata essa publicação. Mitologia comparada, sagrado feminino e catástrofes ambientais se encontram em Deusas da Terra. É da Larissa Dias com desenhos do Piero Bagnariol. A capa da edição, bem bonita, né? A edição Deusas da Terra tem 132 páginas coloridas. Formato 20x28, papel offset. E foi contemplada com o prêmio do Proac 19 barra 2022. Aqui um pouquinho da arte interna. Podia ter mais, né? Ah, tem aqui, ó. Aqui embaixo. Olha só. Legal. Uma arte bem bacana. Gostei da colorização. Fica a dica para vocês então aí, galera. Vamos para o próximo, que é Axioma Vettiti, de Raquel Almeida. Meta de tudo ou nada de R$ 22.500, 62% financiado, restam 18 dias. HQ de dark fantasy, inspirado nos trabalhos de Kentaro Miura. Está escrito errado aqui. HP Lovecraft e Robert Howard. Aqui um pouquinho projeto, né? É uma história em quadrinhos de dark fantasy, inspirada nas obras de Kentaro Miura, que eu já repeti. A capa da edição, ou pelo menos uma pinata aqui, bem bonita. Gostei da arte. Aqui a HQ. Ela vai ter capa bruxura colorida, miolo em offset 90 gramas, formato 17x25, preto e branco, lombada quadrada. Aqui um preview, né? Com as sete primeiras páginas. Tem um estilo de manga shonen, né? Olha só. Um pouquinho sobre os protagonistas. Uma boa apresentação de projeto aqui. Interessante. O próximo é Corazon parte 3 de 3, da RQT Comics, material do Dan Borges. Eu já resenhei os dois primeiros volumes. Já havia mostrado, né? No caso, esse projeto em financiamento do Catars, mas não custa repetir. Até porque eu gostei bastante das duas primeiras edições. E eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse material. Esse daqui é a terceira e última parte. Meta flexível de 13 mil reais, 40% financiados. Então aqui, aguardada a conclusão. Bela arte de capa, né? Um pouquinho mais da edição. Os personagens. O autor. Aqui a resenha que eu fiz, inclusive. Olha que bacana. Fica a dica, galera. Realmente um quadrinho bem legal que entrou para a minha lista de melhores do ano. O Entediante Apocalipse de Morte e Crens, do Gustavo Borges. 110% da meta já batida. 59 dias restantes. Meta de tudo ou nada de 15 mil reais. Apocalipse. Já foi. Já foi. Isso é o que restou. Aproveite o fim do mundo no novo livro de Morte e Crens. PUC-Plate A5 exclusivo. Mais de 10 anos com Morte e Crens. Um pouquinho aqui das tirinhas, né? Campanha. Formato widescreen, 96 páginas. Formato 14.5 barra 21. Capa cartonada com iluminação fosca. Impressão colorida em papel offset 120 gramas. Todos os exemplares serão enviados autografados. Bem interessante esse projeto aqui também. Vamos para Jorge, o pet babaca. Destilado, do Diogo Pavan. Meta de tudo ou nada de 9 mil reais. 22% financiados e restam 35 dias. Jorge é um pug babaca e rabugento que dispensa a fofura que todo cachorro usa em benefício próprio. Parece ser um material bem divertido, né? Os pais de pets aí e mães de pet poderão financiar esse projeto. Brincadeiras à parte, obviamente, para todos os públicos. E talvez até zoem um pouquinho dessa questão de ser pai e mãe de pet. 52 páginas. Formato 15 por 15. Quadradão, né? Assistirinhas às redes sociais, mas conteúdo inédito. Aí vocês têm as recompensas, né? Finalizando esse vídeo, nós temos as tiras da Regina Segunda Edição, por RCK. Meta de tudo ou nada de 3 mil reais. 30 dias restantes. Flávio Almeida está encerrando a sua carreira de cartunista. Aproveite seus últimos livros. 45 anos de profissão, hein? É uma vida. Tamanho 21 por 15. Capa cartão 250 gramas com brilho. Miolo colorido, papel cuxo de 115 gramas. 56 páginas, lombada canoa e grampos. Aqui vocês têm umas amostras das tirinhas que vocês vão encontrar nesse trabalho aí do Flávio Almeida. Bom, galera, basicamente é isso daí. Tudo devidamente linkado na descrição do vídeo. Se vocês forem fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, beleza? Um abraço para todos vocês e fui! Um abraço para todos vocês.